Música Então hoje a degustação, a gente está recebendo o pessoal do Clube Paladar, que é um clube de vinhos, vieram fazer uma degustação de fundis e harmonização de vinhos. Quando chega o inverno, uma das coisas que nós pensamos, como reunir os amigos ou como fazer um jantar romântico, o que servir? Primeira coisa que vem em mente é um fondis. A gente conhece muito a fondis de queijo, feita à base de queijos suíços, emmental gruyère. O que servir acompanhando, além do vinho, claro, acompanhando o fondis de queijo? Cubinhos de pão italiano, batatinhas cozidas, linguiçinhas defumadas e sempre cebolinha e pepino em conserva. A melhor harmonização seria um vinho branco, uma certa acidez e um pouco frutado. A acidez que o vinho branco traz combina muito bem com um fondis tradicional de queijo suíço. Então você pode pensar num fondis de queijo, variar até os tipos de queijo e acrescentar, eventualmente, um fungissec. Mas a partir do momento que você acrescenta um outro ingrediente, acrescenta um fungissec, o fondis já muda. Então você já pode pensar em utilizar um vinho tinto para acompanhar um fondis de fungissec. Um vinho, por exemplo, do Piemonte. A segunda opção, e uma que as pessoas não fazem muito em casa, é o fondis de carne. O fondis de carne seria feito com filé mignon cortado em cubinhos ou filé de frango cortado em cubos, que é frito no óleo ou feito na pedra, assado na pedra, que hoje em dia no sul do país é o que mais se usa. E aí são acompanhados de pastas, de molhos. Mostarda, molho de alho, molho rosado, enfim. Mas o que eu sugiro é não usar maionese nesses molhos. Hoje em dia nós temos um cream cheese, um queijo mascarpone, um creme de leite light, ingredientes mais leves, para dar leveza e peculiaridade de sabor a cada molho. Eles não influenciam o sabor de cada molho. Mas a gente pode, de repente, sair um pouco disso. E primeiro, a primeira saída que eu quero sugerir para vocês é o seguinte. Vocês podem, num fondis de carne, substituir o óleo por vinho. E fazer um fondis à base de vinhos, mergulhando as carnes nesses vinhos. Harmonização para fondis de carne. Eu gosto, sou adepta de um tinto com madeira, mais encorpado. Quem gosta de Malbec, Cabernet Sauvignon, enfim, um tinto encorpado. E a gente conhece muito o fondis de chocolate, que é feito à base de chocolate, creme de leite e manteiga. Você pega as frutas e mergulha. Se quiser harmonizar um vinho com um fondis doce, o vinho do Porto é uma dica muito boa. Um vinho do Porto LBV, que harmoniza muito bem com chocolate. Tem um outro vinho francês também, que é o Banius. Que é um vinho muito parecido com o vinho do Porto, feito na região dos Pirineus. Então, essas sobremesas de chocolate, nesse caso o fondis de chocolate, vai muito bem com esse tipo de vinho. Então, vale a pena experimentar. Acho que é uma dica gostosa. Tchau.